Fala pessoal, eu sou o Agassi e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Spider-Man 2. A gente tem novas informações e vamos compartilhar com vocês. Depois da revelação da gameplay que a gente reagiu aqui no canal e de todas as informações que eu trouxe pra vocês no vídeo que a gente fez, os diretores do jogo foram entrevistados por alguns veículos e deram mais informações sobre o traje simbionte e sobre como vai funcionar jogar com Peter e Miles. Será que dá pra trocar entre eles? Vamos falar disso agora. Primeiramente, antes da gente começar, eu só queria fazer uma correção sobre o vídeo anterior. Eu vou deixar ele no izinho aqui, caso vocês queiram saber mais informações de tudo que a gente sabe sobre o jogo até agora. Só que algumas coisas a gente precisa corrigir. No início, quando a gente tá reagindo à revelação do Craven, o caçador, eu fiz uma brincadeira com o nome Sergei, que o agente ali chamava Sergei, aí ele morreu e aí eu chorei e tudo mais, triste, fim de Sergei, como uma referência quando a gente tava num momento ao vivo e eu chamei ele de Sergei também. Só que vendo o vídeo, eu vi que eu esqueci de falar que era uma brincadeira e consertar o nosso erro. Então ficou como se o Sergei fosse mesmo aquele cara. E o que não é, o Sergei é, na verdade, o Craven, o caçador. Esse é o nome dele, ele é um russo, ou seja, nasceu na Rússia em Stalingrado. E o nome todo do Craven é, ó, Sergei Nikolaevich Kravinov. Sergei Nikolaevich Kravinov. Ok? Então é isso. E tem mais uma correção a fazer, e quando a gente falou da Wraith, 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 nome esquisito lá, eu falei pra vocês que ela não tinha aparecido no primeiro jogo, só que eu esqueci por alguma razão empolgada em passar informações pra vocês, completamente, que ela é, na verdade, a Yuri. E lá na DLC que a gente descobre isso, no finalzinho aparece lá a Wraith, que seria meio que a versão vigilante da Yuri. A gente não viu muito dela no primeiro jogo, então eu tô empolgada pra ver um pouco mais aqui no segundo jogo, mas só pra fazer essa correção, porque ela realmente apareceu, sim, no primeiro jogo. Obrigado a todo mundo que apontou isso nos comentários, e se a gente fizer algum errinho nesse vídeo aqui, apontem também no próximo que a gente fala de Spider, eu corrijo, beleza? Então, dito isso, vamos falar o assunto do vídeo de hoje. Depois da revelação da gameplay, muitas perguntas ficaram no ar, e eu também levantei essas questões aqui. Alguns veículos conseguiram entrevistar os diretores e falaram mais sobre aquela gameplay que vocês estão vendo aí no fundo. E hoje, a gente responde um pouco mais sobre duas perguntas específicas. Como vai funcionar jogar com Peter e Miles? Vai dar pra trocar entre eles na hora que a gente quiser? Hein? Hein? O que vocês acham? E também a gente vai falar um pouco mais sobre o traje simbionte, porque ele parece ser algo extremamente importante para a história desse jogo. Vamos começar pelo traje. A gente viu o Peter usando o traje e vimos ele apresentar um comportamento agressivo. Eu falei um pouco pra vocês sobre como o traje vai interferir na história e por que o traje parece estranho no vídeo passado. E os diretores confirmaram mais uma vez que a ideia do traje simbionte apareceu durante o primeiro jogo. E como a gente já falou aqui no canal várias vezes, ao invés de simplesmente adicionar o traje para você poder selecionar no primeiro game, eles decidiram levar a história dele para o segundo. Fizeram um tease lá no fim do jogo. E agora, o segundo game vai ser, em partes, focado no traje. O traje simbionte vai trazer diferença na gameplay ao jogar com o Peter com o traje normal e ao usar o simbionte. A ideia é que a gente sinta, já no controle, no DualSense do Playstation, a diferença de força e poder, já que a gente sabe que o traje aumenta o poder do Homem-Aranha. Só que a gente também deve ver como o traje afeta o Peter e as pessoas ao seu redor. Como esse Peter raivoso e viciado no poder do simbionte vai interagir com o Miles, com a Mary Jane e com eventuais novos personagens que aparecerem. Inclusive, o duplador do Aranha, que curiosamente também dubla o Sasuke de Naruto nos Estados Unidos, disse essa semana que pesquisou mais sobre comportamento de viciado em drogas para poder entender um pouco do papel do Peter e do simbionte, mostrando que o que a gente citou no vídeo passado deve mesmo rolar. E a ideia dos desenvolvedores é colocar o traje tanto como elemento de gameplay, que é mais agressivo e mais poderoso na hora que a gente está pegando o controle, apertando os botões e tudo mais, como também um elemento da história. Ele disse que não vai revelar como o Peter e o traje se juntam, a gente vai ter que jogar para saber, e que devem respeitar a parte da lore dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo deixam aberta a possibilidade de mexerem nas histórias e colocarem elementos próprios que a Insomniac desejar. Então, a gente vai ter que aguardar para ver. Falando em aguardar, ele disse que revelaram um pouco do traje ainda e que tem muita coisa legal que não mostraram, especialmente referente ao visual do traje e como ele se comporta. E confirmou que aquela gameplay exibida, que vocês estão vendo aí no fundo, era parte da história, o que a gente já sabia. Só não confirmou que parte da história que era. Então, fica aí a especulação se vai ser o início do jogo e depois a gente vai ter um flashback para explicar o que aconteceu até aquele momento ali, ou se vai ser uma cena já no meio do jogo, o que pode também rolar. Façam aí suas apostas. Para a galera do hype, o dublador do Peter também falou que teve gente reclamando que supostamente mostraram demais naquela gameplay. O que vocês acharam? Você acha que eles mostraram demais? Pô, o pessoal está reclamando de tudo hoje, né? Você quer saber mais sobre o jogo, mas não pode mostrar porque é spoiler. Deu ruim. Mas calma, calma, pessoal, porque o dublador também falou assim, olha, a gente nem começou a mostrar o tanto de coisa legal que tem nesse jogo. Mostramos foi pouco. Então, relaxa, fica ligado. Quando o jogo lançar, eles vão ver o que a gente está preparando. Isso aumentou um pouco a hype aí, né? O cara, ele não teve nem um pouco de medo de hypar um pouco mais. Será que vai conseguir fazer jus ao hype? A gente vai ter que descobrir quando jogar também. Para mim, se o segundo jogo conseguir ser tão insano como o primeiro, no quesito juntar várias histórias e ter vários vilões, como parece que vai ser, já está ótimo. No primeiro game, a gente tem a treta do Senhor Negativo e depois do Outor Octopus. E nesse, eu acho que a gente deve ter a treta do Kraven e depois a do Venom. Ou vice-versa. O que é que vocês acham? Agora, sobre a situação da troca de poder entre o Peter e o Miles, que eu acho que vocês estão doidos para saber. Será que vai dar para trocar? Como é que vai ser? Vou falar disso. No vídeo passado, quando eu falei para vocês, eu botei algumas teorias do que eu achava que seria e a minha teoria, basicamente, era que vai depender de algum momento e parece que a gente estava certo, porque a palavra, a resposta para isso é depende. Naquela gameplay que a gente viu, a troca de personagens era roteirizada e eles vão fazer isso durante a história inteira do jogo. Nos momentos de cutscene e de sequências de missões principais, ação, onde os dois aranhas estão trabalhando juntos, as trocas entre o Peter e o Miles vão acontecer somente na hora que o jogo quiser. Vai aparecer o botão, você troca e a história vai continuar. Você joga com o outro aranha. Eles fazem isso porque assim conseguem contar a história que querem contar de forma coerente, gerando os impactos que querem gerar com as cenas frenéticas envolvendo o Peter e o Miles e todo o resto, bem como mostrar para a gente que está acompanhando isso tudo como os dois aranhas trabalham juntos e a perspectiva de cada um deles com relação aos acontecimentos. Só que na área de mundo aberto, aí a coisa fica mais sinistra. A gente vai poder, teoricamente, trocar de aranha livremente, pessoal, na hora que a gente desejar. Pode comemorar aí. Mas calma que também tem um depende aqui. Vamos falar disso agora. Lembra que no vídeo passado a gente falou que vão ter três árvores de habilidades no game? A do Peter, a do Miles e a árvore dos dois aranhas compartilhada? Pois é, parece que o Spider-Man 2 também vai ter missões diferenciadas. Pelo que eu entendi, no mundo aberto, você vai poder trocar quando quiser os personagens e eles disseram que isso é incrível e graças ao SSD do PlayStation 5 a troca é quase instantânea, o que provavelmente mata as chances do jogo aparecer no PlayStation 4 em algum momento no futuro. Se você tinha alguma esperança, eu espero que você não tenha. Porque vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. É um exclusivo do PlayStation 5 feito para vender o PlayStation 5. Pode ser que apareça no PC depois? É provável. Pode ser que apareça no PlayStation 4? É muito improvável. Muito difícil mesmo, tá? Então, infelizmente, o mundo tem que seguir. Os hardware, eles evoluem. E o PlayStation 4 foi lançado em 2013. Já é um hardware com 11 anos de vida. Não aguenta tanta coisa, né, pessoal? É complicado. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem que pensar na galera do PlayStation 4. Mas é assim que funcionam os videogames desde sempre. Em algum momento, eles cortam os lacinhos e aí para de ter o jogo do cross-gen e passa a ser só da próxima geração. Nesse caso aqui, parece que vai ser o caso. Até porque o primeiro Spider-Man vendeu muito o PlayStation 4 para a galera poder jogar o jogo. Então, esse tipo de jogo é o que a gente chama de System Seller, que é aquele jogo feito para vender os consoles também. Fala, olha, quer jogar o Spider-Man 2? Só tem no PlayStation 5, vai ter que comprar. Querendo ou não, essa é a mensagem crua que o mercado manda para os consumidores. Tenso, mas é a vida real. Mas voltando aqui, Miles e Peter. A gente deve ter missões específicas para cada um deles dentro da área do mundo aberto também. Ou seja, missões que são específicas do Miles e aí você troca para ele ou vai precisar estar com o Miles para começar a missão ou missões específicas do Peter que você ou vai ter que trocar para ele ou vai precisar estar com ele para começar a missão. E missões que ambos podem fazer sem necessidade de troca. Você vai com quem você estiver jogando, quem você quiser, quem você tiver mais afinidade. Então, eu imagino que a gente vai ter um mapa e vai ter aquelas missões de mapa. Coisas que vão acontecendo durante o mapa, tipo a gente ia no primeiro jogo. Ah, o carro é roubado aqui. Ah, os caras estão tentando assaltar ali. E aí você está com um aranha que você quiser, você vai lá e resolve isso, ok? Só que a gente deve também ter ícones, tipo essa missão precisa do Peter ou essa missão precisa do Miles. Ou então essa missão dá para fazer com qualquer um se for alguma missão que comece com algum roteiro, algum script, alguma coisa assim. Além do ícone amarelinho das missões principais. Assim, embora a gente possa trocar na hora que quisermos, o jogo coloca missões específicas para cada um dos aranhas e para forçar a gente também a jogar mais com os dois e passar mais tempo com eles. Legal, né? Mais uma informação para vocês antes da gente ir embora desse vídeo. Eu falei para vocês no vídeo anterior que o Queens, o local onde o Peter nasceu e virou amigão da vizinhança, foi adicionado como área jogável. O mapa do jogo vai estar mais expandido, não é só mais Manhattan. E vai ter o Queens e tinham outras áreas. A outra área que foi confirmada é o Brooklyn, que fica, salvo engano, no sul ali. Você consegue passar na Brooklyn Bridge e vai de Manhattan até Brooklyn, que é a área, salvo engano, do Capitão América, do Miles Morales, que o Miles Morales cresceu e tudo mais. Porque no Spider-Man Miles Morales, para poder passar por essa limitação de cenário, ainda se passa em Manhattan, mas o Miles se muda para o Harlan, salvo engano, não sei se vocês se lembram disso, mas o Miles é do Brooklyn. Então a gente vai ter o Brooklyn ali. E eles disseram que estão tentando para que até o lançamento eles tenham mais fidelidade daquele mapa com as áreas reais do Queens e do Brooklyn de Nova York, o que seria bem legal. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. Bom, pessoal, é isso de informação nova. Eu espero que vocês gostassem, que vocês tenham gostado dessas informações. Me fala aí o que vocês acharam. Isso faz com que você espere mais o jogo, menos o jogo, está mais empolgado, menos empolgado. O que você achou disso e tudo mais? E a gente se vê. Não esquece de deixar like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e continuar acompanhando nossos vídeos. Quando tiver mais novidades de Aranha 2, pode ficar ligado que eu vou fazer um videozinho para a gente poder fazer esse pré-lançamento, esse jogo gostoso, que a gente vai fazer série completa aqui no canal. Enquanto isso, a gente traz lançamentos e traz um monte de coisa maneira para você. Então entra no canal todos os dias para poder ficar ligado com o que de melhor área de videogame. Grande abraço, valeu e tchau!